Tudo é do Pai. Tudo é do Pai é uma música de um grande amigo, o Fred, e ela é uma música muito conhecida da banda Dom, muito regravada por aí. E ela conta a história do filho pródigo, ela se apropria dela para contar, para ter um foco bem específico que é de entregar toda a sua vida nas mãos de Deus. Ela é interessante porque o começo dela é mais grave realmente, eu pensei que podia viver por mim mesmo, eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar, o orgulho tomou conta do meu ser, o pecado devastou o meu viver. Não entra muito em detalhes, é mais das emoções, é mais das coisas que acontecem também aqui. E ela é mais grave porque nesse momento você ainda está mais sentido talvez, mais sério, então ela começa uma melodia mais grave. E é interessante em todas as músicas que vocês percebam como você quer mudar aquilo que você vai dizer, então você também muda a estrutura, muda a melodia, muda a região que você está cantando. Tudo tem que favorecer o que você está falando. Tem um amigo meu, um grande compositor greco, que ele diz que uma música é feita de pequenas músicas, são esses pequenos pedaços que fazem uma música ser uma música boa. Eu pensei que podia viver por mim mesmo, eu pensei que não iriam me derrubar, o orgulho tomou conta do meu ser, e o pecado devastou o meu viver. É, isso tá aqui, tá tranquilo, tá sentindo. Quando ele vai mudar, fui embora, disse ao pai, dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Quando ele muda, fui embora, é mais forte né, ele tá subindo, porque as coisas estão começando a ficar mais importantes, mais dramáticas. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. É dramático, eu acho que... Porque é assim, ele falou, essa é a parte braba mesmo, então essa é a parte que vai ser mais aguda. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Ela, você ouve, você pensa, ó, não, é brabo, é isso aí. E ele termina, e ele termina na tônica, ele não deixa nenhuma abertura, né, dominante, nem nada disso. Ele termina, hoje eu sei que nada é meu, tudo é do pai. Ou seja, é uma afirmação. E quando você coloca isso, você tem certeza. Fui embora, disse ao pai, dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do pai. E o refrão, é um refrão que é muito inteligente, por quê? Pra você tornar uma música memorável, você tem que ter uma expressão que seja achada. E nessa música isso é muito presente, tudo é do pai. Poderia, a forma com que você fica gravado aquilo na cabeça é com essa frase de expressão, é uma frase forte, como é o volta pra casa na outra música. Tudo é do pai, então é isso que eu vou guardar. Tem várias músicas sobre o filho pródigo, só que essa diz isso, tudo é do pai. E no refrão, ele já fala de coisas mais abrangentes, como eu já digo, o refrão, você serve pra resumir a história da música. Tudo é do pai, toda honra e toda glória, dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte ao meu senhor, que me cura por amor. Ela serve pra todo mundo, não é da história do filho pródigo mais, é pra vida. E ela ainda tem essa melodia muito fácil de cantar, porque o refrão é feito pra ser repetido. Então, você canta e você dá vontade de fazer. Tudo é do pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória. Você fica assim, putz, é mesmo. Tudo é do pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu senhor, que me cura por amor. Rima tem uma frase muito marcante, ela é super fácil de cantar e muito serve pra vida de todo mundo. O que me cura por amor, tudo é do pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte ao meu senhor. Que me cura por amor.